Bem pessoal, vamos falar mais uma vez da Covid, os dados epidemiológicos novos, mostrando pra gente alguns dados muito, muito relevantes e quais estados precisam de mais atenção. Vamos lá pra vocês entenderem. Últimas semanas, últimas quatro, cinco semanas, a gente tem percebido que a Covid aumentou. Teve um ali no meio que ficou com uma certa estabilidade, até fiz vídeo pra vocês, depois voltou a subir. E esse destaque, né, era muito grande, Rio de Janeiro e São Paulo. Que desde o início foi, foram os estados mais relevantes nesse crescimento, né, tudo bem, tem maior concentração populacional e tal, mas a gente não vê essa tendência nos outros estados, né. O período de inverno começou a melhorar, né, esses vírus que acontecem mesmo nesse período, gripe e tal, deixaram de ser tão relevantes, são vírus e viroses sazionais que a gente chama, né, acontecem em período específico do ano, durante muito tempo, bem antes da pandemia. E a Covid, por causa em especial da AERES que chegou aqui no Brasil, começou a ganhar um destaque muito relevante. Isso, lembrando, aconteceu nos Estados Unidos e a Europa, mesmo lá estando no verão, teve alta, né, e aqui teve férias, uma série de coisas, né, e aqui no Brasil acompanhou, das outros anos também aconteceu isso, né, acompanhou essa alta, né. E aí, o que que acontece, né, quando a gente olhava foto no Brasil, continua sendo assim, o Norte e Nordeste tranquilo, não teve grande aumento, estabilidade, né, número de casos pouco, né. Ok, São Paulo e Rio de Estado. Aqui agora a gente tem quatro estados que tem grande relevância nesse aumento que a gente vai ter que ficar de olho nas próximas semanas. Lembrando, chegando ali é quatro, cinco semanas de casos, aumento de casos de Covid, a tendência é que a gente estabilize ou reduza, é o mais provável, mas tem que ficar de olho, né. Rio de Janeiro, São Paulo continua, né, Rio Grande do Sul, né, e o Distrito Federal. Esses quatro regiões são as regiões que a gente vai ter que ter maior atenção. Por quê? Número um, será que os outros vão acompanhar também? Eu falei quase duas, três semanas que era São Paulo e Rio, depois começou a aumentar centro, sul, sudeste, né. Agora a gente volta a ver essa tendência de alta nesses locais, mas Norte e Nordeste ainda tranquilo. Vamos acompanhar pra ver se mais estados aumentam ainda, ou se vai dar aquela estabilizada e vai começar a via queda. Em média, são oito semanas mais ou menos o aumento da epidemia. E esse dado é tão relevante, não parece uma bobagem, uma coisa sensacional, por quê? Quando a gente olha nas últimas quatro semanas, qual o destaque que a gente tem, o que mais está causando internação por infecção de vias respiratórias? Covid, mais de 50%. Morte também por essas infecções, Covid, mais de 80%. Ou seja, não é um tema pra gente deixar pra lá, são pessoas morrendo. Lembrando, existe uma forma simples, prática, segura e cientificamente comprovada. Tanto que o Nobel da Medicina deste ano é relacionado às pesquisas que desenvolveram a vacina da Covid, né? A como foi possível criar essas vacinas da Covid, foi por causa da pesquisa básica de RNA mensageiro, tudo isso e tal. Então, é um tema consenso na ciência. Então, tem que tomar vacina. Não tem dúvida, não tem questionamento. Os questionamentos são baseados em corrente de WhatsApp, em vídeos que, às vezes até aqui do YouTube, assim, que não falam a verdade, né? Do ponto de vista científico, que é seguro e eficaz. Ah, de onde tem risco? Tem risco. Ah, eu conheci alguém. Pode ter acontecido. Mas, na média, estatisticamente falando, comprovação científica e evidência científica não é a melhor forma de se proteger contra esse vírus tão letal ainda. 80% das mortes de quem se infecta de vias aéreas respiratórias, em especial a população idosa, que é mais sensível a esses vírus, né? Vai ser por Covid. Então, se você não quer morrer, você entende, né? Dessa evolução científica que vai acontecer no mundo o tempo inteiro, vai tomar vacina. Espero que tenha ajudado.